Boa tarde, meus amores. Vamos começar a nossa aula de português de hoje. Hoje nós iniciaremos o último assunto do livro. Conseguimos já passar por todos os conteúdos, graças a Deus. Então, vamos lá. Qual é o assunto de hoje, Tia Larissa? O assunto de hoje é sobre palavras comã e comão. A Tia começou a explicar isso na aula passada, quando a gente falou sobre verbo no tempo futuro. E hoje a Tia vai explicar melhor, tá? Olha só a diferença como se fala. Aqui é ân e aqui é ân, tá? Tem gente que faz ân, fala a mesma coisa ou ân. Não, aqui é ân e aqui é ân, tá? Então, vamos lá. Vocês vão entender melhor. Vamos lá, meus amores. Prestem bastante atenção, porque vocês vão começar a entender aqui. É a partir dessa partinha que a Tia vai explicar. E quem não entender aqui vai entender nos exemplos. Vamos lá. Os verbos que terminam em ân, ó. Se terminar em ân, eles podem estar no presente ou no passado. Tia Larissa, como é que eu vou saber se vai estar no presente ou no passado? Eu vou ter que ler com atenção e descobrir qual é o tempo dessa frase. Mas a Tia vai mostrar a diferença da palavra no presente e a diferença na palavra do passado. Lembrando que o tempo presente é quando as coisas ocorrem no hoje. E o tempo passado é quando as coisas já ocorreram, tá? E os verbos terminados em ân, ó. Deixa eu pegar outra coisinha aqui da canetinha, vai ficar melhor. Pronto. E os verbos terminados em ân, eles estão no futuro. Todo verbo que terminar em aotio estará no futuro. Os verbos que terminarem em am podem estar no presente ou no passado. Como é que eu vou ver isso, Tia? Vou ver agora. Olha só, a Tia vai explicar melhor agora nos exemplos. Daqui a pouco a Tia vai perguntar um em um. Os verbos aqui dessas frases estão em verde, tá? Preste atenção. A Tia vai pegar a canetinha aqui pra vocês entenderem bem melhor. Primeira frase. As meninas pularam corda no intervalo. A Tia disse que os verbos que terminarem com am, né? Terminarem com ân, podem ser no passado ou no presente. Tia, como é que eu vou saber se aqui é passado ou se aqui é presente? Ninguém responde nada, a Tia está explicando, tá? Daqui a pouco a Tia vai perguntar a vocês. Nós vamos saber se é passado ou presente quando tem duas formas. A primeira forma é quando a gente memorizar como é que se conjuga o verbo no passado e conjuga o verbo no presente. O que é conjugar a Tia Larissa? É escrever corretamente o verbo de acordo com os pronomes. Eu, tu, ele, ela, nós, nós, eles, elas, tá? Mas vamos supor que a Tia Larissa ainda não aprendiu, ainda não sei conjugar o verbo. O que é que eu faço aqui? É só ler com atenção. Preste atenção. As meninas pularam corda no intervalo. Elas já pularam. Aqui está no passado ou no presente? Passado. 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 Elas pularam. Olha só aqui a segunda frase. As meninas pulam corda no intervalo. Elas ainda pulam corda no intervalo. Aqui é presente. Olha a diferença. Passado é pularam. Presente é pulam. Não tem esse Rzinho aqui. Estão vendo a diferença? Não é difícil. É só prestar atenção. E como vocês já sabem, se terminar com a OTIO é futuro. As meninas pularão corda no intervalo. As meninas pularão corda no intervalo. Elas ainda vão pular no ano que vem ainda. Elas pularão. Elas não pularam e nem pulam. Elas pularão. Não é no futuro. É no futuro. Muito fácil, gente. O futuro. Viu que terminou com a OTIO? É futuro. Tá? Aí, se terminou com a M, pode ser passado ou presente. Qual é a diferença do passado e do presente? Normalmente, normalmente, o passado vai vir com esse Rzinho. Pularão. E aqui não tem. Fica pulam. Vamos para o próximo. Gente, conversa depois, tá? De novo. Eles estudaram matemática. Eles já estudaram matemática. Olha só. Terminou com R-A-M. Esse aqui é passado ou presente? Passado. Olha a diferença. Eles estudaram matemática. Olha na segunda frase. Eles estudam matemática. A segunda frase é passado ou presente? Presente. Presente. Isso mesmo. E, por último, como a tia já disse, terminou com a OTIO. É futuro. Eles estudarão matemática. Nós estamos estudando português. Estudarão ainda matemática só amanhã. Ninguém aqui está estudando. Então, esse aqui é futuro. Isso mesmo, gente. Tá vendo que não é difícil? Nem um pouco. É só prestar atenção. E agora, nós vamos treinar. A tia vai perguntar de um em um. Quem não responder agora, vai responder na hora. Desliga o microfone. Quem não responder agora, vai responder na hora da tarefa. Tá bom? Vamos lá. Primeira frase aqui. Isaac, lê pra mim a primeira frase, por favor. Pedro e o João comeram pizza no jantar. Lê devagar. Pedro e o João comeram pizza no jantar. Comerão. Não é comerão. Por isso que a tia pediu pra ler devagar. Preste atenção como é que lê o A, ó tio. É comerão. Não pode ler. É comerão. Tá? É comerão. O verbo aqui é comerão, né? Que a tia já disse. Comerão. Pizza no jantar. Gente, se terminou com o A, Isaac. Só o Isaac. Isaac, se terminou com o A, o tio vai ser o quê? O T. Sim. Meus amores, não precisam de pressa. Esperem a tia falar pra poder responder, tá? Aqui não é corrida. Fiquem tranquilinhos. Próxima frase, Natália. Oi, tio. Olhe pra mim a segunda frase. Carlos e Ana casaram ao nascer do sol. Isso. Carlos e Ana casaram. Olha a diferença. Casaram e comerão, ó. Olha o final como é diferente. Casaram está no passado ou no futuro? Passado. Passado. Olha a diferença se tivesse no futuro, ó. No passado é casaram. No futuro é casarão. Olha só o tom. Tá vendo que a forma de falar é diferente? Passado, casaram. Futuro, casarão. É diferente. Mas não era só pra Natália falar? Sim, meu amor, esqueceram. Não tem nada não. Mas a partir de agora só é pra falar quem a tia perguntar. David, lê pra mim essa terceira frase. Os meninos jogam, jogam bola. Jogam futebol. É, futebol. Olha, aqui está o jogam, David. Diz pra mim, David. Esse verbo, jogam, está no passado ou no presente? No presente. No presente. Porque se fosse no passado era jogaram futebol. Muito bem. Como é no presente, é jogam. Davi Vieira, lê a quarta frase pra mim, por favor. As crianças comem muito doce. O verbo comem, Davi, está no passado ou no presente? No presente. No presente. Porque se fosse no passado era comerão muito doce. É. Muito bem. Nicolas, lê a próxima frase pra tia. As meninas sairão tarde do shopping. Isso. Sairão, Nicolas. Está em que tempo? Passado, presente ou futuro? Futuro. Futuro. Elas sairão. Se fosse no passado era saíram. As meninas saíram tarde do shopping. Mas como é no futuro, é as meninas sairão. Elas ainda sairão tarde. Elas não saíram. Então, Lavinha, próxima frase. Maria e Ana dançaram quadrilha. Preste atenção, Lavinha. Não é dançaram. É dançarão. Maria e Ana dançarão quadrilha. Lavinha, esse verbo dançarão está no passado ou está no futuro? No futuro. No futuro. No futuro. Muito bem. Porque se fosse no passado era dançarão. Aqui está dançarão. Tá? Laurinha. Quem não respondeu, a gente vai responder nas próximas. Laurinha, última frase. Lê pra mim. João. José. Pó. E Pedro. José e Pedro. E Pedro. Bá. Pra. Tá enxergando ou não? Dá não pra ver, Laurinha? Dá. Tra. Pra. 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 Bá. Lá. Rão. Rão. Trabalharam. Trabalharam. Muito. Trabalharam muito. José e Pedro trabalharam muito. Laurinha, o verbo é esse aqui, ó. Trabalharam. Laurinha, esse trabalharam está no passado ou no futuro? No passado. Passado. No passado. Muito bem. Porque se fosse no futuro, era trabalharão muito. Eles ainda vão trabalhar muito. Eles trabalharão. Mas agora está no passado. Eles já trabalharam. Tá? Muito bem. Quem não respondeu, vai responder com a gente agora na tarefinha, tá? Não se preocupa, porque às vezes a tia não sabe quantos alunos entram pra tia fazer o total de frases. E agora nós vamos para a página 272. A última página do livro. Página 272 do livro de português. Já precisa. Só um instante. Deixa o pessoal todinho abrir, que a tia já vai começar. Quem não abriu, diz socorro. Abri. Não, a tia só pediu pra falar quem não abriu. Então vamos lá. Primeira questão. Davi Cavalcanti, tá ouvindo a tia? Maria Luísa, tá ouvindo a tia? Tô, tia. Tá com o livro de português aí? Não, tá na aula da minha mãe de novo. Tia. Deixa eu ler, tia. Oi? Deixa eu ler. A tia vai deixar ler, meu amor. Agora eu só vou deixar ler quem tá com a câmera ligada. Tem um monte de alunos aqui com a câmera desligada e a tia não sabe que vocês estão assistindo a aula. Então só vai ler quem tá com a câmera ligada. Professora. Não, deixa eu ler quem tá com a câmera ligada, tá? Não, tô com a câmera ligada. Não quero câmera desligada. Pode ler, Clara. Ah, eu tenho a primeira questão, já vou começar. Primeira questão, Clara, pode ler. É pra lá, é? É pra lá, professora. Livro de português, página 277, Gabriel. Depois do intervalo, vai ter mais aula, né? Gente, escuta a tia Larissa. Escuta a tia Larissa, o que é isso? Gritando no microfone. Livro de português, página 272. Quem chegou agora, e a tia está pedindo pra ligar. Isaac, eu tô ouvindo. É pra ligar a câmera, é? É, meu amor. A tia já acabou de dizer que é pra todo mundo ligar a câmera, tá? Não posso ler? Tá, meu amor, a tia tá ouvindo. Pode ler, Clara. Está pedindo pra gente indicar o tempo. Nós vamos dizer se é passado ou futuro, tá? Letra A. Por favor. David, letra A, lê pra mim. Téu e Alice criaram um perfil muito interessante na internet. Gente, o Téu e Alice criaram. Vai ser passado ou presente? Passado. Criaram passado. Passado, muito bem. Só a resposta pra perguntar. Tia, depois do intervalo, vai ter mais aula ou vai ser prova? Só a prova, depois do intervalo. Natália, lê a letra B pra mim, por favor. Tátia, os operários trabalham com muita dedicação. Os operários trabalham, gente. Eles trabalham. Vai ser passado ou presente? Presente. Presente. Porque se fosse passado, era trabalhavam ou trabalharão, tá? Presente. Letra C. David Vieira, lê a letra C, por favor. Tá. Letra C. Vocês nunca me entenderão. Vocês nunca me entenderão. Está no passado ou no futuro? No futuro. No futuro. Muito bem. Eita, meu Deus. Vocês nunca vão tirar 10 na prova de verbo, valendo o outro. Tia, deixa eu ler. Tá com a câmera ligada. Tia. Só vai ler quem tá com a câmera ligada. Eu tô ouvindo, Isa. Tô com a câmera ligada, tia. Deixa eu achar você. Pode ler a letra D. Isaac, eu tô ouvindo. Os alunos do terceiro ano se encontrarão amanhã na frente da padaria. Está no passado ou no futuro? Futuro. Futuro. Muito bem. Letra E. Eu tenho a ver aqui. Eloísa, tá com o livro, meu amor, de português? Sim. Lê pra mim a letra E, por favor. E. Isso. Letra E de escola. Saíra. Sei. Não. Se despedir. Isso. Saíram sem se despedir. Passado ou futuro? Passado. 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 Muito bem. Segunda questão. Lavinha, meu amor, lê pra mim a segunda questão. Lavinha, relacione as colunas de acordo com o tempo do verbo. Nós vamos colocar número um, se o verbo estiver no tempo presente. Número dois, se estiver no tempo passado. E número três, se estiver no tempo futuro. Gabriel, meu amor, lê o primeiro quadrinho pra mim, por favor. Eles demonstram muito carinho um pelo outro. Eles demonstram. Não é demonstraram. É eles demonstram. Vai ser passado ou presente? Presente. 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 Número um no primeiro quadrinho. Ô, professora. Tá travando um pouquinho o seu áudio, Davi. A Tia não entendeu. Nem vai precisar fazer a chamada de tanto presente. Verdade. Ô, tia. Oi. Pode arrancar a primeira. Tá. Vamos lá. Natália, lê o segundo quadrinho pra mim, por favor. Tá certo. As crianças comerão um pouco no jantar. As crianças comerão. Elas não comeram. Elas ainda comerão. Numerão. Vai ser passado ou futuro? Futuro. Futuro. Muito bem. Eu já tinha errado. Davi Cavalcante, lê pra mim o terceiro quadrinho, por favor. Os médicos fizeram um excelente trabalho. Eles já fizeram um trabalho, gente. Vai ser no passado ou no futuro? Passado. 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 Muito bem. Passado. Passado. Eu vou até a tua casa. Passada. Daqui a pouco melhora a internet. Por último. Meus amigos caminham na praça. Eles caminham. Vai ser futuro ou presente? Caminham, gente. Presente. Presente. Coloca o número 4. Vamos lá. Presente. 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 David, lê pra mim, por favor. Vamos lá. Marque com um X a frase em que o verbo está no futuro. No futuro. Vamos marcar só o que está no futuro. Letra A. Davi Cavalcante, lê a letra A. Eles viajarão para a Europa. Viajarão, gente. Está no passado ou no futuro? Futuro. No futuro. Então, já tem a letra A. Marca o X no quadrinho da letra A. Marcar o quadrinho. Já estava marcado e estava certo. Marcar o quadrinho da letra A.